Olá pessoal tudo bom fazer um vídeozinho rápido aí para vocês em 4k tá pessoal e tomar um pouquinho aqui na Praia do Buraco aqui é o finalzinho da Praia do Buraco ó eu desci lá da trilha agora tá pessoal tava gravando um vídeo aqui no mundo careca e eu vou filmar para vocês aí e bem certinho como é que tá praia hoje hoje é sábado dia 20 do seio a água tá bem azul aqui né pessoal tá um espetáculo tá bem quente hoje pessoal tá estranha acho que bem bem chuva aí e para tá com calor assim deve estar aí uns 26 para 27 graus E aí tá um espetáculo pessoal a vontade de entrar nesse marzão aí é grande E aí 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 Ah Ah olha só que é um verde bem bonito aqui na Praia Do Buraco 0-3190 E aí aqui é aquela praia de areia grossa né aí ó e ela não gruda aqui dá pra ver aquele prédio de 70 andar né esse aqui ó show de bola Ai ai ai, quase me masquei aqui, estou de tênis né, vou olhar o pé agora de tênis, não complica. Ali fica aquele hotelzão gigante, ó pessoal, esqueci o nome, tá? Aqui ó. 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 Queria se fizer uma espécie de guarda sol, tipo aquelas barracas né, ó. O solzão brilhando forte aí ó. Qualquer dia desses eu vou surfar aí com a câmera na cabeça, gravar um vídeo pra vocês. Ali na praia, o barracambiou né. Quase o tempinho que eu não surfo. O barracances. . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.